Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o que você vê agora, aqui é o que você vê aqui, e aqui é o que você vê aqui. Dneshante show é prazer em todos nós, em todo o dia. Em todo o mundo tem tantos artistas, músicos, dançores, artistas, como há aqui nos juntos, em todo momento. E hoje nós precisamos mostrar seu talento em nosso autoritismo. E hoje nós precisamos mostrar seu talento em nosso autoritismo. E hoje nós precisamos mostrar seu talento em nosso autoritismo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL